Homem com maior boca do mundo apresenta problemas de saúde, chiquinho boca grande, que se tornou conhecido ao entrar em 2010 no livro de recordes do mundo, Guinness Book of Records. Como homem com maior boca do mundo, que estica até 17 centímetros de largura e 25 de comprimento, encontra-se doente há já algum tempo. De nome Francisco Domingos Joaquim, o jovem, que conseguia encaixar na boca uma lata de qualquer tipo de refrigerante de quase 12 centímetros, em que passava por várias ruas a fazer esse procedimento que muitos consideravam magia, pagavam-no para vê-lo a fazer o exercício bucal, o que era alvo de aplausos. Infelizmente encontra-se debilitado e internado com tuberculose numa unidade hospitalar do país. A mãe de Chiquinho, Tereza Domingos, falou ao novo jornal que a saúde do seu filho inspira cuidados, pois antes de ser internado já havia caído no alcoolismo. Chiquinho, abandonou a sua residência, bem como a família, e decidiu-se a viver nas ruas e pedir esmola, até ouvimos que comia nos contentores de lixo, lamentou. Segundo a mãe, referência que Chiquinho carece de visita de instituições ligadas ao desporto. Obrigada por assistir, o canal Palanca Web, deseja rápidas melhoras ao Chiquinho.